Oi gente, boa tarde! Hoje eu vou passar pra vocês a receitinha do meu bolo de banana de micro-ondas. Aproveitando que eu tô saindo pra trabalhar daqui a pouco, e aí eu já faço esse bolinho e já levo pra me comer de lanche. Quando eu chego em casa eu nem janto, já é o suficiente pra mim, sustenta muito. Então, aqui tá os meus ingredientes, ó. Aí a banana, eu vou amassar ela, bem amachadinha. Vou até pegar um garfo ali, aí você amassa ela assim. A banana, quanto mais madura, melhor ela fica, mais docinha ela fica, tá gente? Aí você não precisa colocar muito açúcar no bolinho. Mas assim, o açúcar eu coloco uma colherinha só, bem pra... só pra dar um saborzinho adocicado. A canela também ajuda a dar um pouquinho de açúcar, de doce no bolo. E aí, fica uma beleza, uma belezinha. Aí, ó, amassa assim, ó, uma banana só. E aí eu vou colocar ela aqui. Eu já tenho um ovo aqui, e aí eu coloco ela junto. Assim, ó. Coloco numa vasilhinha, gente, bem pequenininha assim, ó, uma vasilhinha de sobremesa. Isso aqui. Aí eu mexo. E aí eu coloco aqui, eu pego mais ou menos assim, uma colher assim, ó, de açúcar de coco. E coloco, e vou colocar, assim, no olhômetro mesmo, eu coloco um pouquinho de leite de amêndoa com coco, gente. Ó, eu não uso leite normal, não me sinto bem. Aí eu coloco, assim, um pouquinho assim. Eu coloco aqui umas, assim, bem cheia, umas duas colheres de aveia. É a louca da minha filha, tá lá no quarto falando com não sei quem e gritando. E umas duas colheres, assim, de farinha de amêndoa. Aí ele fica assim, ó. O leite, gente, eu coloco mais ou menos uma meia xícrona, uma meia xícrona, bem pouquinho, tá? Agora eu vou colocar a canela. A canela, eu coloco ela por dois motivos. Por quê? Ela é saborosa e a canela, ela ajuda a acelerar o metabolismo, porque ela é quente, tá? Então, a canela é bom pra quem quer perder peso. Eu coloco um pouquinho, assim, de fermento, bem pouquinho. Ó, uma pontinha de colher, assim, ó. Coloco aqui. Fermento de bolo, claro, né? Eu vou agora untar uma outra vasilhinha de vidro pra me levar ao micro-ondas. Aí eu dou uma borrifada, assim, gente, ó. Quem não tiver o spray de óleo de coco, assim, ó, pode molhar, umedecer um pouquinho o papel toalha e passar um pouquinho de óleo de soja mesmo, tá? Quem não tiver óleo de coco, só umedece, assim, um pouquinho, que aí depois você também não precisa, só se você quiser desenformar, precisa desse óleo. Se você for comer de colher, porque dá pra comer com colher também, aqui dentro mesmo da vasilha, nem precisa, ok? Eu faço isso porque eu não levo a vasilhinha, eu coloco uma vasilhinha de plástico pra eu levar, porque eu como dentro do carro mesmo, aqui, é tudo uma loucura, você trabalha o tempo todo e eu não paro pra comer, porque na realidade também eu não gosto de parar em lanchonete. Não gosto, eu gosto de sair pra trabalhar e voltar rápido. Então, eu vou colocar aqui o meu bolo e vou levar ao micro-ondas por dois minutos, ok? A gente, eu coloquei dois minutos, tá? No micro-ondas. Não pode ser muita massa, porque ele vai transbordar lá e vai entornar. É essa quantidade mesmo. Ó, gente, meu bolinho já tá assado. Aí tá quente. Agora eu vou virar ele no prato, só pra vocês verem como é que fica. Geralmente, eu já viro ele numa vasilha, já pra eu levar pro trabalho. Agora, eu vou virar ele porque tá muito quente. Eu vou pegar com alguma coisa. Aí, gente, ó, aqui está o meu bolinho de banana. Ó. Super saudável. Que bonitinho. Isso aqui, gente, pra uma pessoa só que tá fazendo uma dieta, reeducação alimentar, eu faço esse bolo até pro meu marido. E ele ama, ele adora. Então, isso aqui é muito bom e muito saudável. Tá? Se você não quiser colocar açúcar de coco, você pode usar adoçante também. Tá? Se você não gostar de doce também, deixa só o doce da banana. Não tem problema. Ok? Tá aí o meu bolinho de banana que eu tinha prometido. Enrolei, enrolei. Hoje eu resolvi dar a receita. Aí, gente, é assim, ó. O meu bolinho já tá na minha vasilha. Eu vou levar pro serviço. Aí, o que que eu faço? Eu pego uma geleia assim, ó. Essa aqui é uma geleia de laranja sem açúcar. Ela é muito gostosa, ó. Tem até os pedacinhos da casca. Adoro. Esse saborzinho da casca. Aí, eu passo assim, ó, por cima a geleia. E fica muito bom. É uma opção. Você pode usar uma geleia de morango sem açúcar. Ó. Olha assim, ó. Essa geleia aqui, ó. Quem morar aqui consegue encontrar ela. Muito boa e gostosa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.